Esse vestido eu também já mostrei por aqui algumas vezes, mas como essa estampa é nova, eu resolvi mostrar mais uma vez. Aqui deu pra ver bem. Verde com off-white, tá vendo? Tá muito lindo. Os botõezinhos fecham aqui até a cintura. Tem tamanho único, mas é uma modelagem grande. Então, pra quem é pequenininha e não gosta dele tão largo, é só acenturar com um cintinho. E se você é bem maior, ele certamente vai dar certo, ó. Tá vendo? Tem bastante tecido. Os botõezinhos todos abrem, então pra quem tá amamentando e pra quem tá grávida, ele é uma opção legal também. Porque como tem a modelagem grande, ele dá certo. Não é uma peça que a gente fica desconfortável depois, né? Com quilinhos extras. E é prático pra conseguir amamentar. Aqui no punho, ele também tem um elastiquinho, o que também deixa ele mais confortável. Porque não é uma manga que a gente precisa ficar puxando o tempo inteiro, sabe? Ela fica no lugar que você realmente quiser que ela fique. Comprimento midi. Eu meço os 65 pra quem gosta de saber. Tá muito fofo, né? Aqui uma outra proposta. Eu tô com o mesmo vestido. Dobrei aqui a golinha, ao invés de deixar ela pra fora. Eu guardei ela pra dentro. Deixei os botões todos abertos pra transformar nesse decote mais profundo. Tá vendo? E aí coloquei com um cinto faixa pra deixar bem marcadinho na cintura. E pro decote ficar no lugar, né? Se eu usasse ele decote profundo sem cinto, não daria certo. Fica uma graça. E aí dá tranquilamente pra usar ele numa proposta mais noite também. E se eu estivesse com uma sandália, com uma bota, muda tudo. Aqui pra quem gosta das sobreposições. Coloquei o vestido azul marinho, mesma modelagem desse que eu mostrei pra vocês. E coloquei a nossa camisa de chifon por cima. Tem esse bolso mais larguinho e a modelagem mais ampla. Então por ela ter a modelagem mais ampla, eu consigo usar ela em cima desse vestido. Principalmente por conta da manga. Como ele é um vestido com mais tecido e com a manga mais larguinha, se fosse uma camisa muito certinha no corpo, não daria certo. O tecido de baixo ficaria muito enrugado, sabe? E nesse caso dá tranquilamente. Eu adoro brincar de sobreposição. Aqui eu ainda colocaria por cima uma jaquetinha. E brincaria com essas duas alturas de comprimento aqui da camisa com a jaqueta, sabe? E se você gosta de deixar a cinturinha, é só... Cinturinha marcada, é só você fazer um nozinho aqui também. E aqui, pra quem gosta dos looks mais ousados e mais fashionistas, eu coloquei esse nosso moletom por cima da camisa ainda e em cima do vestido. Quem me segue viu que esses dias eu postei no feed uma foto do meu vestido de oncinha com um moletom tipo esse, só que preto. Tudo bem que na foto vocês também não conseguem ver que é preto, porque a foto era preta e branca. Mas enfim, eu gosto de brincar dessa forma também. Acho que fica super cool, sabe? Super moderno. Esse moletom a gente só tem um. Última peça, ele veio como tamanho único e tem essa proposta de ser mais largão mesmo. Então eu vou até deixar aqui, se vocês querem que a gente receba propostas parecidas com essa, porque eu sei que não é todo mundo que usa, então... E a gente prefere sempre ter peças que se encaixem mais pra todo mundo. Não é uma peça que a gente trouxe, mas se vocês quiserem, a gente consegue fazer pedido ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.